Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo para o canal. Olham só meus amores, eu estou aqui no calçadão Miguel Arraes, eu estou aqui no setor azul. E eu vim até aqui a Melissa Moda Feminina, gente. E a Melissa Moda Feminina está repletíssima de novidades para vocês, viu? Essa semana está completa, de estampar nova, com tendências, as tendências do momento. Ela está também, gente, já com animal clint, viu? Agora já para outono e inverno, com novidades, com blusinhas de apenas R$ 5,99, gente. Só R$ 5,99, blusinhas com o tamanho G, elas vestem até o 44, tranquilamente. Todas na malha leilha, uma malha leilha fechada, sem transparência, bastante encorpamento. E tem uma laxecidade maravilhosa. Olha só aqui para vocês verem, gente. Olha, elas no maniquim, ó. Elas vestem até o 44, perfeitamente. E a mercadoria dela é toda assim, ó, bem feita, bem costurada, bem trabalhada. Tem um acabamento perfeito. Muito linda elas e só R$ 5,99, gente. Está muito baratinho. Isso é precinho aí para você levar para a sua loja, revender, viu? E lucrar muito mesmo, viu? Aqui com a Melissa Moda Feminina. Ela sempre tem novidades de estampa, semanalmente. E são mais de 70 estampas. Aqui é assim, os clientes tudo comprando, estocando a loja. Então vem também aqui para a Melissa Moda Feminina, estocar a sua loja e arrebentar nas vendas. Olham só, gente. Ela tem com manga e vai ter também com alça, viu? Mesmo valorzinho, R$ 5,99. Com manguinha e com alça. Você pode mesclar seu pedido. A partir de 30 peças ela já envia. E você aí pode mesclar com manguinha, com alça. Quem diz é o cliente, viu? E vai toda bem surtidinha as estampas. Porque são mais de 70 estampas. E as novidades, gente. Estou com muita novidade de estampa. Toda semana o Animal Plintas, queridinha, olha. Que já está com tendência a ir para outono e inverno, né? As tendências de momento no Animal Plintas. Aqui com a Melissa você já vai encontrar. Elas estão muito lindas. E é coleção nova, viu? Olha só, gente. Então não perde tempo. Vem aqui para a Melissa já estocar a sua loja. O WhatsApp é 819-9329-2544. Calçadão, setor azul, rua B, ala 1, banco 16 e 17, certo? Entrega dela é garantida para todo o Brasil. A partir de 30 peças ela já envia. Pode mesclar, misturar a mercadoria entre com manga e com alça. Quem diz é o cliente. Vai toda surtidinha que vai ter mais de 70 estampas. Então é isso aí, meus amores. Boas compras. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.